A eleição para o Conselho Tutelar em Belo Horizonte foi anulada pela Prefeitura. A comissão que avaliou o processo eleitoral apurou que houve 4 mil votos a menos que o número de pessoas cadastradas. Uma nova votação deve acontecer no dia 3 de dezembro. A reportagem é do Vinícius Rangel. A decisão de anular a eleição para conselheiros tutelares em Belo Horizonte veio oito dias depois do pleito. Foi apresentada a recomendação pelo presidente da comissão eleitoral, Rodrigo Matheus Zacarias, que as eleições fossem anuladas. Após ouvir os argumentos elencados, o prefeito Fuad determinou a anulação com a imediata marcação de nova data, já aprovada nesta tarde pela plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, a ser realizada no dia 3 do 12. Além disso, a Prefeitura encaminha amanhã à Câmara Municipal, projeto de lei que modifica a atual legislação, tornando as regras das eleições aderentes à metodologia das eleições realizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Segundo a Prefeitura, foram contabilizados cerca de 4 mil votos a menos do que os cadastrados. A decisão atende pedidos da Defensoria Pública de Minas Gerais, da Câmara Municipal, do Ministério Público e do Conselho de Defesa da Criança. No dia da eleição a gente encontra essas inconsistências, que são a base para a comissão eleitoral entender que não existe fragilidade em relação à fraude, mas que há inconsistências justamente nessa virada para o voto manual e a decisão faz essa recomendação ao prefeito. O processo para a escolha dos conselheiros tutelares aconteceu em todo o país no dia 1º de outubro. Em Belo Horizonte, foi a décima vez que a eleição foi realizada. O sistema utilizado pela Prefeitura apresentou instabilidade e um caos se instalou em vários locais de votação. Tudo parado e está lotado. O pessoal está aqui esperando e as urnas viram e mexem, estão dando problema. Tem gente indo embora, o pessoal idoso, não tem como votar, olha aí, tem que ser cancelado isso daqui. Desde 9 horas da manhã que o pessoal está na fila podendo esperar para votar e olha aí, as urnas tudo travadas. Em alguns locais, a votação com cédulas de papel não acabou com as reclamações. Amanhã, a gente já estava agarrado já e voltei hoje, agora mais tarde, né? De novo, a gente está ficando umas 2, 3 horas na fila. Chegamos aqui e está nesse naipe, voltando à era dos papéis, que não é nem tão confiável. Eu acho que deveria anular e começar um novo processo com um funcionamento melhor. Está decepcionante. Esta mulher contou que não conseguiu votar porque outra pessoa teria votado no lugar dela. Eu fui na escola Ilda Rabelo votar, chegando lá, meu CPF já estava cadastrado, estava mostrando que eu estava com voto, que já tinham votado, sendo que eu nem cheguei a sentar na cadeira. Aí a moça foi à mesária e me deu o CPF dela para votar, eu questionei ela por que eu estaria votando o CPF dela. Ela falou assim que não, que iria para o meu nome. Na hora que eu sentei na cadeira para votar, o número 6 não pegava de jeito nenhum. Aí foi, sumiu a tela e mostrou lá que já estava votado de novo. Nesta segunda-feira, o presidente da Prodabel, empresa de informática e tecnologia da capital, que desenvolveu o sistema de votação, reconheceu que houve erro no processo. Teve, de fato, um acúmulo de problemas de comunicação da urna local, que na verdade não é bem uma urna, é um computador com um sistema instalado, com a comunicação na retaguarda, que de fato faz o cômputo do cadastro e dos votos. E a gente fez uma ampliação de capacidade ali por volta de 11 horas da manhã. E depois a gente veio monitorando isso e pelo acúmulo de pessoas e outros contextos de operação e situações não identificadas antes, de fato começou a gerar algumas interrupções, dificuldades. Minhas pessoas estavam recebendo mensagem de voto no computado, dentre outras que pelo acúmulo de fato levou a decisão de passar para a votação manual, ficando o sistema somente para o cadastro dos eleitores, mas não para a votação. A corrida agora é contra o tempo. Para que o sistema do TRE seja utilizado na próxima eleição, é necessário que a Câmara Municipal altere a lei que regulamenta o pleito aqui na capital. A Prefeitura garantiu que vai enviar o projeto nesta terça-feira. E o presidente da casa, Gabriel Azevedo, garantiu também que vai dar toda a celeridade possível. Caso o projeto não seja aprovado até o dia 10 de novembro, a escolha dos novos conselheiros vai ser feita com cédulas de papel. A alteração precisa ser feita na Câmara. E a gente espera que a gente consiga um consenso entre o conjunto dos vereadores para a gente fazer essa votação. A Prefeitura já se prepara para possíveis ações na Justiça, já que o nome dos 45 eleitos e dos suplentes foram publicados no Diário Oficial e agora, com a nova eleição, podem mudar. A Prefeitura já se prepara para a gente fazer essa votação.